E aí meus amigos, boa tarde meus queridos, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal Reserva Purificação Hoje esse vídeo é dedicado a aquelas pessoas que adoram, adoram uma cebolinha fresca, uma folhinha de alho, um coentro E infelizmente não tem espaço, não mora em chacra, então não tem espaço, mora em casa normal ou até mesmo em apartamento Olha só meus amigos, essa é a solução para vocês, olha, tá vendo a jardineirinha aqui ó, com mais ou menos uns 40 centímetros Essa aqui ó, tem uns 40 centímetros, essa daqui deve ter em torno de 50 centímetros, entendeu? Terrinha né, uma terrinha preta, 5 reais o pacote com 5 quilos em qualquer lojinha pet aí né, casinha de ração aí próximo de vocês É... se vocês falarem, ah mas eu não tenho espaço para colocar uma jardineirinha dessa Um simples vazinho desse aqui ó, sabe? Vazinho normal de planta que cabe em qualquer lugarzinho Até na janela da lavanderia, caso mora em apartamento, serve também, entendeu? É... terrinha preta, o que vocês vão fazer? Aquela cebolinha que vocês compram aí no domingo né, para fazer aquele almoço especial, aquele almoço diferenciado Essa cebolinha aqui ó, a palha dela aqui ó, é que eu arranquei que eu ia plantar Aí resolvi fazer esse vídeo para vocês ó Vocês veem aqui ó, corta aqui ó, tira toda a palha dela Deixa só essa parte branca né, que tem gente que picota tudo né, para usar na... Para usar na refeição É... mas se vocês puderem deixar essa parte branca aqui ó Vocês veem aqui simplesmente ó, que eu já plantei, tá vendo ó Aqui é tudo cebolinha plantada já ó Vocês vai lá, faz o buraco aqui né, faz o buraco na terra Enterra a cebolinha né, deixando assim ó E deixa que ela mesmo vai brotar, tá vendo? Aqui é alho, eu plantei alguns dentes de alho aqui ó Tá vendo? Isso aqui é a palha do alho Que eu também gosto muito de usar ela, a palha do alho nas refeições né Aí eu plantei aqui ó, alguns dentes de alho E o alho é o seguinte Se tiver paciência É... daqui a alguns meses tá, cabeçona de alho Cada dente vai virar uma cabeça de alho né Então você vai, além de usar a folhinha aqui né, nesse período Quando chegar a época de colheita dele, vai estar a cabeçona de alho Então aqui ó, de uma, de três, seis, nove, onze De onze dentes de alho, a gente vai ter aqui onze cabeças de alho né Então vamos utilizar isso aqui até o período de colheita Depois temos as cabeças de alho Vai economizar aí um dinheirinho hein E a cebolinha, mesmo isso que é A cebolinha na verdade eu não sei, essa cebola que a gente compra Não sei se ela vira aquela cabeçona de cebola Ou se ela fica só assim mesmo, eu não sei Eu nunca colhi não, mas vamos ver né, vamos descobrir agora A importância é que tá aqui, palhinha de cebola fresquinha aqui ó Daqui a alguns dias já vai tá aqui Eu faço um vídeo mostrando pra vocês como vai ficar E coentro meus amigos, a mesma situação Né, a jardineirinha e tal Só que o coentro, ou vocês compram a sementinha Né, e plantam a sementinha na jardineira Ou em algum aspecto, eles já vendem a muda Aí vocês só colocam as mudinhas na jardineira e pronto Quando tiver na época é só colher o coentinho fresquinho na hora Beleza meus amigãos? Aí eu tô fazendo esse vídeo só pra mostrar pra vocês Que esse alimento fresquinho colhido na hora assim Não precisa ter chacra o sítio Entendeu? Você que mora em um terreno, ah mas é tudo concretado Tá aqui ó, solução, jardineirinhas Ah é apartamento Aqui a solução Ah mas no apartamento não caba uma jardineira Opa, estamos aqui com outra solução ó Um vazinho de planta qualquer Ok? Então é isso aí meus amigãos Quando tiver pronta aqui bonitinho Eu faço outro vídeo mostrando pra vocês Por enquanto é isso né Como falei alho Cebolinha Fresquinho, tiradinho na hora aqui quando precisar Também que já tá lindo né Um forte abraço meus amigãos Quem não for inscrito aí ó Se inscreve no nosso canal pra dar aquela força pra gente E quem já for inscrito aí Compartilhe, deixa aquele like Comentem aí algum outro tipo de De hortaliça aí Que vocês podem tá plantando na jardineirinha aí Pra ajudar o pessoal que mora em apartamentos Tá bom meus amigãos? Um forte abraço, até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado.